O norte do Paraná vai ganhar novas atrações turísticas nos próximos meses. Foi sancionada a lei que institui o portal turístico Ilha do Sol, integrado pelos municípios de Sertaneja e 1º de Maio. Uma proposta do deputado Luiz Cláudio Romanelli para estimular o desenvolvimento sustentável do turismo na região. A ideia foi do prefeito de Sertaneja, o James do Donizé da Silva, porque nós temos na represa de Capivara, lá na Costa Norte, uma ilha, que é a Ilha do Sol. Onde é que está sendo construído o resort que vai ser o do Hard Rock Café? Nós temos lá várias unidades habitacionais, todo um entorno naquela região. Vários empreendimentos imobiliários de lazer, que envolvem o município de Sertaneja e 1º de Maio. Então nós criamos, dentro daquela região turística, o portal turístico da Ilha do Sol, para destacar justamente a importância desses investimentos em turismo, que a gente sabe que faz uma enorme diferença do ponto de vista econômico e social. Entre as atrações turísticas previstas estão trilhas, cavalgadas, cicloturismo, esportes aquáticos e atividades rurais. Ao reconhecer Sertaneja e 1º de Maio, região norte do Paraná, como uma região turística, nós, além de sermos uma região importante na agricultura, agora nós damos os primeiros passos também para o turismo. Com certeza, isso gerará novos empreendimentos, riquezas para a nossa região e, principalmente, novos empregos. São novas oportunidades que serão apresentadas à nossa população. Quero aqui agradecer profundamente a sensibilidade que esta Casa de Leis teve com a região norte do Paraná. A lei que cria o portal turístico Ilha do Sol é uma das mais de 300 leis estaduais que estão no aplicativo Agora é Lei no Paraná e podem ser acessadas num clique. Acesse o aplicativo Agora é Lei no Paraná. Seu direito na palma das mãos. Acesse o aplicativo Agora é Lei no Paraná.